Então vamos lá. A bubalgia, por definição, ela é um processo inflamatório que acomete a sínquise pública e ela produz alterações chondrais e ósseas. Ela é uma lesão muito comum nos atletas, principalmente no futebol, daqui a pouquinho a gente vai falar o porquê. E ela tem uma característica muito importante, tanto no atleta profissional quanto no amador, que é a relação do tempo de afastamento muito longo. Quando a gente for falar de indicação de tratamento cirúrgico, isso está ligado ao fato de porquê a gente indica o tratamento cirúrgico para um atleta profissional que vive exclusivamente do esporte. A fisiopatologia não é conhecida, interroga-se dela ser multifatorial, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa fisiopatologia. E ela tem como sinônimos, o principal sinônimo dela que a gente encontra na literatura é o state pública, a pubalgia começou a ser estudada e escrita nos anos 70 e existe essa infinita quantidade de sinônimos. Doring no plural, jogador de futebol, síndrome do graço, atropatia pública, doença pubiana, síndrome do adotor Pell, vico-osteopatia dinâmica da pub, teno-osteocondrose da pub, a pubeite, que é bastante comum, a pubalgia que é o mais comum hoje, inclusive na literatura americana, e assim visite. Com relação à incidência, ela tem uma prevalência muito grande no futebol, isso é um artigo americano, provavelmente aqui no nosso meio a gente tem uma incidência até maior, 50% dos casos são jogadores de futebol seguidos de maratonistas, o rugby responde por 18%, depois tenistas e outros. Então, antes de a gente falar do porquê que essa doença acontece, o importante é a gente ter uma noção da anatomia. Então, a síndrome pública, ela é composta por dois ramos, aqui a síndrome, a gente tem um ramo superior, um ramo inferior, aqui a gente vai ter o disco intrapúbico, ele tem um formato e uma consistência tecidual muito semelhante ao menisco, que ele é fibro cartilaginoso, a gente tem um ligamento interpúbico superior, o interpúbico inferior, também é chamado de arqueado, e aqui o disco interpúbico. Olhando de frente, existe um ligamento interpúbico anterior, e olhando de maneira posterior, a gente tem um ligamento interpúbico posterior. Importante aqui é a inserção muscular, aqui a gente tem inserção do reto abdominal, aqui do adutor longo, esses dois músculos são os mais importantes na gênese dessa doença, além disso a gente tem inserção do brinco externo, aqui marcada em rosa, a origem do adutor curto, e a origem do grasso. A síndrome pública, de uma maneira fisiológica, ela trabalha com 3 graus de retroversão, e um deslocamento de mais ou menos uns 2 a 3 centímetros, de superior a inferior. Isso em pessoas, em indivíduos normais. Aqui olhando uma peça anatômica, a gente vê a síndrome pública, você tem um corte sagital, aqui a gente vê o adutor longo, o adutor curto e o braço, que foi rebatido o reto anterior, e aqui a gente vê o reto anterior, de cima para baixo, a gente vê os ventres deles rebatidos, uma característica muito importante do reto abdominal, que é um músculo que tem um ventre muscular muito grande, e a inserção dele, principalmente no sexo masculino, é da pequena, então o ventre dele é 3 vezes maior do que a inserção dele na pulsa. Isso é um dos fatores que explica a incidência elevada no sexo masculino. Existem artigos que falam que a inserção na mulher, pelo formato da pélvica da mulher, dela ser mais ginecoide, a inserção é um pouco mais homogênea, ela não tem uma inserção tão pequena como existe no homem, e isso explica talvez o porquê da incidência da doença ser um pouco menor em mulheres, além da hiperfrostidão ligamentar, e da influência hormonal da relaxina, por exemplo, que é um hormônio que prepara a mulher para a gestação e deixa os ligamentos do corpo todo para a questão. Hoje, a etiologia da doença, o mais aceitado hoje na literatura mundial, é de que existe um desequilíbrio das forças do reto femoral com o adutor longo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a ação do adutor longo, e aqui a ação do reto anterior. O principal mecanismo que levaria a essa doença seria uma rotação externa do fêmur, na articulação entre o fêmur e o acalistrofêmur acetábulo, ao mesmo tempo que você faz uma contração excêntrica, por exemplo, para tocar uma bola, você tem uma outra contração excêntrica do reto anterior. Isso explica, o que fala mais a favor desse desequilíbrio é o fato da posição do jogador, os laterais serem muito mais acometidos do que, por exemplo, um goleiro, um atacante ou um zagueiro. Por quê? Porque os laterais precisam tocar a bola e matar a bola. Ele recebe a bola, e o fato de ele receber, ele tem que rodar externo o fêmur, e tem que haver essa contração muscular, principalmente com a excentricidade. Além dessa teoria, desse desequilíbrio do reto anterior, do reto abdominal e do adutor, existe a possibilidade de morte condilite dissecante, fratura por estresse, principalmente em mulheres corredoras, maratonistas, uma instabilidade da síntese púbica, pessoas que já foram operadas, por exemplo, já que passaram por cirurgia urológica, por exemplo, existe a teoria da trombose denosa retropúbica, levando a imperemia e desminabilização óssea. De 2010 para cá, começou-se a prestar um pouco mais de atenção na relação do impacto fêmur acetabular e da pubalgia. O primeiro autor que levantou essa hipótese da relação íntima entre o impacto fêmur acetabular e a pubalgia foi Ramo Mondi, em 2010. Ele analisou 38 atletas que estavam sendo tratados por impacto fêmur acetabular e eram sintomáticos da doença. Ele percebeu que 12 atletas tinham tido a história prévia da pubalgia e os outros 26 restantes tinham um exame físico positivo para a pubalgia. O outro autor que levantou essa hipótese foi Weyer, que em 2012, ele analisou 34 atletas que tinham dor na origem dos adutores e ele percebeu que desses atletas, 64 quadris, ou seja, 94% dos quadris analisados apresentavam alguma alteração radiográfica de impacto fêmur acetabular e não necessariamente eles eram sintomáticos. Um artigo muito importante que foi publicado em 2013, ele é um artigo retrospectivo, multicêntrico, vivo de evidência 4. Esses autores de vários hospitais nos Estados Unidos, eles analisaram os prontuários de pacientes que haviam sido operados de 1999 a 2011. Esses 43 pacientes, 86% deles tinham evidências radiográficas de impacto fêmur acetabular. Desses 43, 8 tiveram recorrência, apesar de ter sido operado com sucesso, 8 deles tiveram recorrência da lesão, da pulbalgia, 3 foram submetidos a revisões e eles colocam na conclusão do artigo que o impacto fêmur acetabular estaria ligado a maus resultados e recidivo da pulbalgia e eles orientam, a partir do momento que você estiver investigando uma pulbalgia em um atleta, sempre investigar a possibilidade de existir um impacto fêmur acetabular associado. Então, o que significa isso? Só relembrando que o impacto fêmur acetabular é uma doença ligada ao contato anormal da cabeça do fêmur com o acetábulo. Isso pode ser de uma cobertura anormal do acetábulo com relação à cabeça do fêmur, a gente chama isso de pinça, ou de uma protuberância na junção do colo do fêmur com a cabeça do fêmur, que a gente chama de CAM. Independente da causa do impacto fêmur acetabular, esse contato anormal e esse torque anormal da cabeça do fêmur batendo no acetábulo levaria a um movimento anormal da síntese pública e poderia estar ligada à doença. Esses achados, esses autores de 2010 para cá, talvez mudem a forma da gente ver a pulbalgia e a forma da gente fazer diagnóstico e principalmente a forma da gente tratar a pulbalgia. Então, sempre pesquisar o impacto fêmur acetabular, mesmo que ele esteja assintomático da doença. Muito bem, quadro clínico. A pulbalgia cursa com dor na região inguinal, pode radiar para o testículo, então, eu vou falar mais para frente de diagnóstico diferencial. Ela confunde muito com doença urológica, às vezes é muito difícil de a gente chegar na causa daquela dor do paciente. Ela tem um caráter insidioso e progressivo, e quem trabalha com atleta profissional sabe que ela é incapacitante, ela tira o atleta profissional do esporte. Ela piora com atividade física e melhora com repouso. Ela é desencadeada ao chute, no início da ranking, movimentos abdominais, movimentos de mudança brusca de direção e giro do tronco. Como eu disse, ela é muito frequente nos laterais, devido à rotação externa do fêmur sobre acetábulo e da necessidade da ação do reto abdominal com adutor longo. O diagnóstico, assim como outras doenças, ele é feito através do exame físico, a manobra hoje mais popular é a manobra de gravo. O paciente coloca uma perna embaixo da outra, o joelho é 70 graus, o examinador aperta, pressiona esse joelho para baixo e pede para ele levantar o tronco da mesa. Então, essa manobra mimetiza o movimento de chutar a bola, de receber a bola. Havendo dor, sentindo dor no mesmo lado, hipse lateral, a gente considera como uma manobra positiva. Outra manobra que a gente usa também, ela é chamada de lacuna de simples, o examinador coloca a mão entre os dois joelhos do paciente, pede para ele pressionar. Além da gente perceber o grau de força que o paciente tem, se ele sentir dor, e essa dor for na pubis, ela é positiva. Além disso, é muito importante, assim, de extrema importância, fazer o exame físico buscando hernia e guinal, a manobra de valsalva é super importante, e palpação. Basicamente, na mão do examinador, a gente consegue determinar se realmente aquela dor está sendo causada por uma pubalgia ou não. E, como agora a tendência é de a gente linkar o impacto femoacetabular com a pubalgia, sempre examinar, fazer os testes de impacto femoacetabular para ver se existe alguma correlação clínica. Correlação e classificação, são classificadas como, a pubalgia é classificada como traumática aguda ou crônica. A traumática aguda, segundo alguns autores, ela tem uma importância muito grande. O fato do atleta poder ter sofrido uma distensão de adutor, uma distensão de reto abdominal, isso levaria a uma perda de força muscular e desencadearia a lesão. Então, muitos autores pregam que sempre, no caso de uma pubalgia, existe um evento traumático agudo que poderia levar à doença. E o tipo 2 é a crônica, que seria o microtrauma de repetição, que é a teoria clássica da doença. Com relação ao estadiamento, em 2001, foi publicado um estadiamento do autor Rodrigues, que na verdade, assim como outras doenças ortopédicas, nada mais é do que uma progressão de sintomas desencadeado no início do esporte até atividades do dia a dia. Então, o estágio 1 seriam sintomas unilaterais, envolvendo a perna para o chutar, uma dor inguinal nos músculos adutores, que ela melhora após o aquecimento, mas reaparece após o treinamento. Aquele jogador que acabou de chegar no grupo de futebol e não fez um trabalho preventivo, que o Flávio vai falar na semana que vem, e aí começa a sentir uma dor, e aí se você tiver um departamento bom de fisioterapia, isso é a dor só. O estágio 2 seria um sintoma já bilaterais, uma doença já mais avançada, uma dor inguinal envolvendo os músculos adutores, e a grado após o treinamento. O estágio 3 é uma dor bilateral, já envolvendo músculos adutores, sintomas abdominais, dor ao chutar a bola, qualquer movimento que ele fizer, tanto no começo do treino, quanto no final do treino, ele já sente, já tem sintoma, e muitas vezes ele não consegue treinar. E o estágio 4 nada mais é do que ter dor nas atividades do dia a dia, inclusive para defecar e espirrar, ou seja, sem o estágio de extremamente avançado, de um controle mais difícil. Exames complementares para o diagnóstico, as radiografias são muito importantes, a radiografia, o que a gente costuma ver, são alterações clássicas, clássicas de uma articulação degenerada, que seria esclerose, a formação de osteófito. Nesse caso aqui, foi um jogador de futebol que foi atendido aqui pelo nosso grupo, ele já tinha, já até, lesão osteolítica, já, o ultrassom é muito importante, principalmente para você diferenciar aquela dor, se existe ou não uma hernia inguinal, depende muito do examinador. Alguns autores americanos, eles estão começando a fazer agora, ressonância magnética, para diagnosticar a hernia inguinal, com contraste, sobre manobra de valsalva. As tomografias são importantes para avaliar a avaliação óssea-articular, ela é menos sensível, menos específica do que a ressonância, e ela serve principalmente em atletas mais jovens, com menos de 20 anos, ou em torno, até 25 anos, e se você tiver com uma suspeita de uma possibilidade de uma lesão por avulsão, a gente vai vê-la mais para frente, ela é um diagnóstico diferencial da doença. A ressonância magnética, ela tem sensibilidade de 98, especificidade de 89 a 100%, ela serve para a estadia de lesão, ela vai localizar com precisão as estruturas que estão acometidas, e vai fazer o diagnóstico diferencial. Então a imagem clássica na ressonância magnética é essa daqui. Isso aqui é um corte frontal, em T2, a gente vê um edema de medular, a gente vê um impersinal aqui de medular, a gente vê a síntese púbica extremamente degenerada, nesse caso, aqui a gente vê o mesmo sinal, e o sinal clássico que a gente vê na ressonância é o sinal da fenda. Segundo alguns autores, para você ver melhor esse sinal, o corte tem que ser paralelo à linha iropectina da pélvica. Isso daqui significaria uma entesite dos adutores, é exatamente onde o adutor longo se insere na pulis, e se você vê então uma ressonância, o sinal da fenda é patognomônica da doença, aí a gente não tem dúvida. Outras imagens que a gente pode ver na ressonância magnética, seria uma alteração na polerose da inserção do resto abdominal, se a gente vê bem, esse branquinho aqui seria uma reação inflamatória, um edema na inserção. E conforme dito, a ressonância serve também para a gente fazer diagnóstico diferencial, aqui uma lesão muscular, um corte axial, a gente vê uma lesão, uma desinserção, um hematoma grande aqui dos adutores, na origem dos adutores, aqui um corte frontal, a gente vendo um hematoma muito grande, uma lesão para o 3 dos adutores, para fazer o diagnóstico diferencial. Também uma lesão traumática aguda do reto abdominal, a gente vê aqui um T2, um corte axial, e um corte sagital, uma lesão, uma desinserção do reto abdominal. Bom, o diagnóstico diferencial, ela é uma doença que a gente tem que pensar em tudo, na verdade, porque existem várias estruturas na região, a gente não pode, pura e simplesmente, depois do exame físico, a gente falar que o paciente tem a pulbalgia, eu acho que é uma das doenças mais difíceis da gente conseguir fazer diagnóstico. Então, causas viscerais, é a aninguinal, que é o principal diagnóstico diferencial, muitos autores pedem para que sempre seja pedido um ultrassom, da região guinal, para que você faça o diagnóstico diferencial, e se vier positivo, é importante operar esse paciente, antes de você prosseguir na investigação da pulbalgia. No quadril, conforme eu falei, o impacto do fenômeno acetabular é um diagnóstico diferencial importante, a dor é muito semelhante, a dor do impacto do fenômeno acetabular, ela pode radiar para a virilha, ela pode correr um pouco para trás na região glútea, e simula bastante a síndrome de piriforme. Necrose vascular, coxa saltas, que seria um ressalto do músculo ilipsoas na ilimpertina, a tendinite do ilipsoas, que seria uma consequência da coxa saltas, a síndrome da banda litivial proximal, na sínfise pública, a gente tem que pensar em lesão da ponerosos, ou do adutor, que foi aquela em uma das últimas imagens que eu mostrei. Essa síndrome de hockey, golem, baseball pitcher, ela é escrita na literatura, ela é uma síndrome um pouco rara, e ela nada mais é do que uma formação de uma hérnia da inserção do adutor longo, ele confunde muito, muito com a pulbalgia, e acomete principalmente atletas jovens, geralmente adolescentes. Outras causas infecciosas, artrite septic, costumerite, doença inflamatória pélvica em mulheres, prostatite, epidemite e oquibiotica. Se houver qualquer dúvida com relação ao funcionamento do aparelho geniturinário, sempre investigar a doença junto de um urologista, e sempre estar atento a infecções, principalmente em mulheres que têm infecção de bexiga recorrente, ou pessoas que já foram submetidas à cirurgia da sua hélio pélvica. Outras causas inflamatórias, endometriose em mulheres, GIP, doenças inflamatórias abdominais. Lembrando que as mulheres têm uma incidência muito, muito pequena dessa doença, então sempre esgotar as hipóteses diagnósticas, antes de você dizer que uma mulher, uma atleta mulher, tem a pulbalgia. Casos traumáticos, fratura para a evolução de tendão, principalmente em adolescentes, contusão muscular, fratura de estresse, principalmente em mulheres. Pensar numa mulher, uma mulher atleta, ela entra em overuse muito fácil, tem aquela famosa síndrome da, a triagem da mulher atleta, então sempre pensar numa osteopenia, que poderia levar a uma fratura de estresse, por mulheres. Apofisites em adolescentes, causas neurológicas, síndromes compressivas, principalmente do nervo abdurador, a dor irradiada de uma sacrolerite, síndrome do periforme, e causas neoplásicas, carcinoma testicular, e ocemocioide, e oceodacupis. Então, o tratamento, o tratamento da grande maioria das pessoas, dos esportistas, que a gente trata na grande maioria das vezes no consultório, são esportistas, são atletas profissionais. Então, o Flávio vai falar na semana que vem, o principal, a partir do meio que você diagnosticou a bubalgia, você tem que identificar fatores predisponentes, e erros de treinamento. Isso tem que ser um principal alvo da investigação e do tratamento da bubalgia em atletas não profissionais. Em pessoas que querem competir, ou atletas profissionais, pode-se fazer infiltração, a infiltração pode ser feita com corticoide, é uma coisa um pouco perigosa, a fazer infiltração, eu, por exemplo, nunca fiz. A sínfise pública, ela não necessariamente, ela vai estar em uma posição exatamente anterior, ela pode estar um pouco rotacionada para a lateral, um pouco mais para o lado direito, um pouco mais para o lado esquerdo. Então, não necessariamente você, principalmente se você não for guiado por ultrassom, você não vai conseguir acertar com agulha simples e pública. Terapia de onda-choque tem sido utilizada com uma certa frequência, e para 90, 95% das pessoas, o tratamento é reabilitação. Eu, pela minha experiência com futebol, e, no geral, a fisioterapia resolve, se você for reabilitar direitinho, e tratar a grande maioria dos casos, que ainda não cronificaram muito, resolve quase 100% dos casos. A cirurgia, ela é indicada, alguns autores, é bem controverso a literatura com relação à indicação da cirurgia. A grande maioria dos autores que trabalham com atleta profissional, eles dizem que, a partir do momento que um atleta profissional, caro, que acabou de entrar num clube, se ele desenvolver, se você diagnosticar realmente uma pubalgia, o tratamento cirúrgico tem que ser empregado imediatamente. Por quê? A pubalgia, como eu disse logo no começo, ela está muito ligada a um período muito grande de afastamento. Então, um atleta que acabou de entrar num clube, um Neymar, por exemplo, se ele tiver uma pubalgia, se ele perder um ano na carreira dele, reabilitando e tentando voltar, é muito tempo, é muito dinheiro. Então, muitos autores preconizam o tratamento cirúrgico para isso daí. A gente costuma indicar também para esportistas que tentaram tratar de qualquer forma, tentaram reabilitar e não conseguiram. A cirurgia clássica, que foi desenvolvida principalmente nos anos 70, era só a tenotomia dos adutores, não se abordava a síntese pública, ela está ligada a 60% do retorno ao esporte. Hoje, a cirurgia preconizada é a tenotomia dos adutores e do reto abdominal e ela está ligada a 95% do retorno ao esporte. Então, aqui que o Flávio vai falar na semana que vem, está o tratamento conservador, principalmente focado no fortalecimento, reequilíbrio e ativação do musculatório do corpo. E aqui o tratamento cirúrgico. Essa foi uma cirurgia que foi feita em 2011, aqui no nosso departamento, esse aqui é o Dr. Giancarlo Closeli. Esse aqui é um jogador de bola profissional, ele está fazendo uma incisão de fone steel. Então, ela vai abrindo os planos. Muitos autores dizem que essa cirurgia, se o cirurgião não for muito familiarizado com ela, é importante que faça junto de um urologista, porque existe sempre um risco muito grande de você lesionar o aparelho genitulinário que está muito próximo. Aqui, a gente vê a inserção do reto abdominal. Ele está dissecando, com mistura elétrica, fazendo a mostasia. E aí, e aí, ele está soltando o reto abdominal, soltando os adutores, o adutor longo. Esse é um atleta jogador de futebol que não melhorou o tratamento conservador. Agora, ele está coletando a síntese pública, que é o uso da Pubs. Ele retirou o anel intrapúbico, e ele está fazendo agora aqui as perfurações da síntese pública. Isso aqui cria uma crise vascular e você acelera a cicatrização da lesão. Aqui, a inserção do dreno, fechando os planos. Então, essa é a cirurgia clássica da pubalgia que é feita hoje. Ela envolve a tenotomia do adutor, a tenotomia do reto abdominal, a curetagem e a perfuração da síntese pública. Então, para a gente finalizar, conhecimento anatômico detalhado da síntese pública é essencial para estabelecer os parâmetros da normalidade auxiliar no reconhecimento das doenças. A ressonância, ela é o exame de controle da avaliação da síntese pública com capacidade de caracterizar as alterações articulares e mil tendinhas, além de excluir os outros principais diagnósticos diferenciais. Eu não coloquei aqui, mas o importante, acho que daqui para frente, a gente pensar em impacto fenocetabular associado com a doença. Isso aí, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.